Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje, dia 24 de dezembro, quero desejar a todos, a todos vocês, um Feliz Natal, que tenham festas maravilhosas em suas casas, ou onde forem, que corra tudo muito bem, principalmente nesse juntamento familiar, nesse calor familiar, que faz tão bem para a vida da gente. Então eu desejo a vocês um excelente Natal, de todo o coração, tá bem? Tivemos um ano difícil, um ano pesado, um ano brigado ali na política, com diversas, inúmeros, hoje não dá nem assim para contabilizar, mas tivemos inúmeras brigas, atritos dentro da política, governadores, sabe, se rebelando, tentando puxar o tapete do presidente, mas graças a Deus chegamos bem ao final do ano. E eu vou mostrar para vocês o motivo da minha felicidade. Mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio ao fechamento de tudo pelos governadores, nós estamos com um saldo positivo de emprego. Pasmem vocês, mais se contratou do que se demitiu no Brasil, nesse ano de 2020, e ainda nem contabilizamos o mês de dezembro, porque os dados só sairão no mês que vem. Aí nós teremos uma visão completa e o número certo de empregos criados, tá? Vou colocar aqui na tela para que vocês vejam. Geração de empregos chega em novembro com saldo positivo, mostra novo Caged. Bem celebrou mais de 20 milhões de acordos, tá? Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira, mostram que o Brasil encerrará 2020 com geração líquida positiva de empregos formais. No acumulado de um ano bastante difícil, verifica-se a geração de 227.025 novos postos de trabalhos formais. Nós temos também os informais, tá? Muita gente usou o dinheiro do auxílio, investiu para montar um pequeno negócio e está trabalhando e vivendo daquilo. Então, isso não está contabilizado. Aqui são apenas empregos formais, contratações com carteira assinada, tá? E demissões. Então, você pega, faz o balanço, vê quanto se demitiu, quanto se contratou e vê o saldo. Por enquanto, saldo positivo de 227 mil empregos, certo? Um saldo excelente para um ano tão difícil como tivemos. Apenas em novembro foram criados 414.556 novos postos de trabalho com carteira assinada. É o melhor resultado para todos os meses desde o início da série do CAGED, superando o recorde anterior registrado no CAGED de outubro passado. É o quinto mês consecutivo de saldo positivo e o melhor do ano até o momento. Graças a Deus e ao trabalho que vem sendo feito pelo governo federal. Porque se dependêssemos dos governadores, estaríamos todos trancados em casa, passando fome, morrendo de fome, passando inúmeras necessidades. Mas graças a Deus temos um presidente que realmente luta e briga pelo povo, tá? Vamos a mais números, porque eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas que o governo fez durante a pandemia. Como, por exemplo, baixar impostos. Baixou impostos de armas, que valerá a partir de janeiro do ano que vem, primeiro de janeiro de 2021, arroz e mais impostos que foram cortados aqui durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro. Então nós vamos lá. Alimentos. Ele cortou impostos de alimentos. No segundo semestre deste ano, o governo Bolsonaro realizou cortes em impostos relacionados ao arroz, soja e milho. O arroz teve corte em setembro e a soja e o milho em outubro. Como forma de tentar reduzir o aumento de preços do arroz, durante o ano, a Câmara de Comércio ligada ao Ministério da Economia zerou a alíquota de imposto de importação para o arroz em casca, beneficiado até 31 de dezembro de 2020. Ainda para buscar diminuir o preço de outros alimentos, o governo zerou o imposto de importação de soja e milho, tá? Para o milho, a redução vai até 31 de março e, no caso da soja, 15 de janeiro. Videogames. Em outubro deste ano, o presidente havia anunciado a redução de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, com incidência sobre videogames. Como resultado, a alíquota dos consoles caíram e foram reduzidas de 40% para 30%. Produtos médicos. Por causa dos impactos da pandemia, a CAMEX anunciou, em julho, o corte de impostos de importação de 34 medicamentos usados, utilizados contra a Covid. Além disso, o governo havia zerado a tarifa de máquinas para produção e embalagem de máquinas, de máscaras descartáveis, de proteção respiratória. Outra medida tomada em março deste ano foi o corte de impostos sobre a importação de dezenas de outros itens médicos. Foram inclusas as luvas e máscaras clínicas, desinfetantes, gelos antissépticos, álcool etílico, em teor igual ou maior que 70%, entre outros. E o das armas que eu falei, que é o que não teve impacto esse ano, que vai valer a partir de 1º de janeiro de 2021. Vocês viram algum corte de impostos dos governos estaduais? Poucos governos, como o Distrito Federal, Maranhão, zeraram o ICMS do álcool em gel, por exemplo. Esses estão de parabéns. Em São Paulo, não tivemos. Em São Paulo, pelo contrário, tivemos aumento do ICMS em diversos produtos e o ano que vem, isso vai gerar uma inflação grande aqui no estado. Porque coisas básicas, produtos básicos, itens da cesta básica, vão ter aumento de impostos. E esse aumento vai ser repassado ao consumidor, que é quem realmente paga o imposto. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos analisar. ICMS em São Paulo. Olha que coisa linda. Dória, mentiu. Porque quando ele rebateu, o presidente disse, olha, não haverá aumento de impostos em São Paulo. Bolsonaro está mentindo. Está mentindo, Dória? Ele mentiu aqui? ICMS em São Paulo. Aumento da carga tributária vai ser repassado à população. O governo do estado de São Paulo publicou os ajustes que vão implicar no aumento do ICMS para diversos setores, dentre eles, produtos de alimentação. A CONFIRP, consultoria contábil, separou alguns itens relacionados aos alimentos e qual o aumento real que esses produtos vão ter nos valores do tributo. Segundo a consultoria, no leite longa vida, a alta deve ser de 27,6%. O leite já está baratíssimo. Tá? Quase de graça aí. Vamos aumentar o imposto. Quem vai sofrer mais? Quem ganha muito dinheiro, como o senhor João Dória com suas empresas, ou aquela pessoa que está vivendo do auxílio de R$ 600 do governo, ou que muitas vezes sobrevive com o salário mínimo, esse sim vai ser impactado. Ele vai pagar. Vai pagar porque ele consome mais ainda do que essas pessoas como o senhor João Dória. Muitas vezes ele tem lá três, quatro filhos, ele tem que pôr o alimento na mesa. Ele vai pagar muito mais caro. Tá? Já na produção de queijos, o aumento deve atingir 10,8%. Para o iogurte e o leite fermentado, 27,6%. Ave, coelho, gado bovino, suíno, caprino e ovino em pé deve registrar alta de 10,8%. Enquanto o ovo integral pasteurizado deve ter aumento de 34,2%. Esquece o carro de 30 ovos por R$ 10,00. Aves e produtos do abate em frigorífico paulista devem ter valorização de 25%. Um convite, um belo convite para que os frigoríficos deixem o estado de São Paulo e comecem a abater em outros estados. Uma excelente medida. Maravilhosa. Vamos trazer mais desemprego para São Paulo. Não é o suficiente fechar a economia. Não é o suficiente acabar com a vida das pessoas. Vamos fazer mais desemprego. Tem muita gente empregada ainda. Tá com saldo positivo? Vamos acabar com esse saldo. Farinha de trigo e a mistura pré-preparada de farinha de trigo devem subir 10,8%. Suco de laranja alta deve ser de 10,8%. De acordo com a consultoria, não tem como esses setores absorverem esses aumentos tributários. Devem repassar a população. O produto que vende, o produtor que vende um produto por R$ 1,00 tem o ICMS dentro desse valor. Supomos que seja de R$ 12,00 e aumente para R$ 13,30 e ele venda pelos mesmos R$ 100,00. Ele terá prejuízo. Por isso não é uma operação viável. Se aumentar a alíquota, vai aumentar o preço também. E isso é um fato. Se você aumentar o imposto, ele vai repassar isso no preço final. Ele vai repassar para o consumidor final, que é quem está pagando o imposto. Mas o brilhante governador do estado de São Paulo, o maravilhoso que fecha a economia e vai viajar para Miami, lockdown para vocês e Miami Beach para mim, ele teve essa brilhante ideia. Vamos aumentar impostos. Vamos lá, tem mais coisas. Eu não tenho assinatura da Folha de São Paulo. Está assim porque precisa de assinatura. E eu não tenho, não farei. Preços da carne e do leite em São Paulo devem subir quase 10% com mudança no ICMS. Diz a Fiesp. Tá? Mais aumentos. Aumento do ICMS em São Paulo eleva preços em até 14% para o consumidor. Carne terá elevação de até 8,9%. Já está baratinho. Se você estava pensando em fazer um churrasco, vai baratear. Vai ficar mais barato. Vai ficar fácil. Porque está um, sabe, mamão com açúcar. Olha, facinho você fazer um churrasco. Você não consegue fazer um churrasco simples. Com menos de 100 reais não vai, não consegue mais nem a pau. O preço de um quilinho de carne. Um quilinho de carne, 50 reais. Aí ele fala, não, ainda não está o suficiente. Nós temos que aumentar mais. Porque depois ele vai cobrar o governo federal. O povo não vai falar assim, ah, o dólar aumentou. Não, é o Bolsonaro aumentou a carne. Está assim por causa do Bolsonaro. Essa é a ideia. Essa é a tática. Por isso que ele está pouco se lixando, pouco se importando com o que ele está fazendo. Ele joga nas costas do governo federal. Mas aqui, ó. Governo de São Paulo anuncia alta no ICMS em 2021. Tá? Aqui, ó. Para ajustar as contas do Estado em função da pandemia, a Secretaria de Fazenda do Estado publicou alguns ajustes que implicarão um aumento de até 207% no ICMS. Tá? Já, já vocês vão saber o que é. Entre os setores impactados estão veículos novos e usados, TVs por assinaturas, refeições, móveis, saúde e construção. E segundo o diretor executivo da Confirp, a consultoria contábil, Richard Domingos, é certo que esse aumento será repassado aos consumidores, tá? Vamos ver o que aumentou 207%? São Paulo aumenta em 207% o ICMS sobre veículos usados. Olha que coisa maravilhosa, né? O aumento do ICMS sobre operações com veículos usados foi determinado pelo decreto número 65.255 de 2020, que alterou a redação do artigo 11 do anexo 2 do RIC, do RIC-MS, que é o regulamento do ICMS, tá? A redução da base de cálculo do ICMS das operações com veículos usados foi alterada e foi alterada de 90 para 69,3, tá? Pelo decreto, que eu já falei aqui para vocês, 65.255 de 2020. Atualmente o ICMS é calculado sobre 10% do valor do veículo. A partir de 15 de janeiro, a base de cálculo do imposto será elevada para 30,7%. Olha que coisa linda. Então tem aqui um exemplo que a Confirp fez aqui, ó. Um veículo usado, valor atual, 60 mil. Com a redução da base de cálculo, você subtraía 54 mil e 6 mil era a base de cálculo que ia sair o imposto e ia pagar 1.080 de ICMS. Agora, agora, é 60 mil. A base de cálculo caiu de 54 para 41. 18.420 é a base de cálculo aqui, ó. Que vai te gerar um imposto de 3.315. Interessante, né? 207% a mais. Ao invés de pagar um tributo aí de 1,8%, passa para 5,52, 53%. Que interessante, ideia maravilhosa, né? Olha, aonde foi que São Paulo errou para merecer um governador tão estúpido quanto esse? Não sei. Sinceramente, não sei. Olha, é demais. É demais. E tem hora que eu olho e fico tão decepcionado com o povo paulista. Por quê? Nós tivemos aí Covas. Tivemos Alckmin. Tivemos... Esqueci o nome dele agora. O carequinha do PSDB. Ah, me fugiu o nome. Que foi governador. José Serra. Foi governador. E agora me vem com... Aí volta Geraldo Alckmin. Depois vem esse infeliz do João Dória. Aumentando impostos aqui. E tem validade. Tem prazo de validade. Sabe quando? Para quando termina o governo dele. Olha, é de se lamentar. Quem vai pagar a conta? É o consumidor mais pobre. Uma pessoa que ganha 15, 20, 30 mil reais por mês. Ele não vai sentir. Ele vai perceber que aumentou. Tudo bem. Mas não vai fazer falta para ele. O impacto vai estar justamente na pessoa que ganha ali 2, 3 mil, 4 mil reais. Ou que ganha um salário mínimo. Muitas vezes está vivendo de bico. Outras vezes está com o auxílio do governo. Esses vão sentir um impacto. E vai ser um impacto dolorido. É menos alimento que ele vai ter condições de comprar. Ele vai se alimentar menos. Vai ter mais problemas de saúde. Mas o governador não está pensando nisso. Ele está pensando em quê? Eu preciso vender a vacina da China. Ah, ele tem que comprar a vacina da China. Nós temos que aplicar a vacina da China. É isso que ele está pensando. Essa é a grande preocupação dele. Uma vacina que tem eficácia pífia. Em relação às outras. É impressionante. É doído você olhar e ver o maior estado de São Paulo. O que produz mais para o PIB do Brasil. Na mão de um cara como esse. Um crápula. Infelizmente é isso que está acontecendo. Não o suficiente. A maldade não foi suficiente. Tem mais um aumento de preço. Está aqui. Alimentos básicos. 13% de aumento. Por causa do ICMS. Não satisfeitos do que eles fizeram. Dório e Covas retiram gratuidade de metrô e ônibus para idosos de 60 a 65 anos. Muitas vezes o pobre que ganha um salário mínimo. Ele consegue arrumar um servicinho para ser office boy. Para fazer alguma outra coisa. Ou se aposenta, continua trabalhando. E ele se aproveita dessa gratuidade. Olha. A empresa contrata por quê? Não precisa pagar o vale de transporte para ele. Ou ele entra em acordo com o patrão. Fala. Olha. Eu uso a gratuidade para vir trabalhar. Recebo em dinheiro. O que seria relativo ao vale de transporte. Acontece. Não é o que a lei determina. Mas acontece. Muitas vezes ele faz isso por justamente ter uma renda muito baixa. Mas. Dória e Covas. Sem contar. Diversas pessoas que utilizam isso. Para ir em consultas médicas. Por exemplo. Não tem condições. De estar pagando condução. Porque é caro. Transporte público em São Paulo. É caríssimo. Eles retiram a gratuidade. Agora essas pessoas terão de pagar. Não estava o suficiente. Não estava. Não. Temos que fazer mais maldades. Nós fomos eleitos para fazer maldades. Dois crápulas aqui. Dois crápulas. E eu gostaria de falar olhando no olho deles. Que são dois sem vergonhas. Porque isso é o tipo de coisa que eles não deveriam fazer. Tá. Então está aqui. Em ação conjunta. A gestão João Dória. A gestão João Dória. E Bruno Covas. Lembrem bem. Isso aqui. Está. PSDB. Retiraram a gratuidade. Estão atacando a população mais sentida. Porque o Brasil não trata bem os seus idosos. E ele está atacando quem? Os idosos. Dois sem vergonhas. Dois sacripantas. Mas. Ainda não era o suficiente. Ainda não era o suficiente. O que eu vou fazer? Ah. Eu estou ganhando muito pouco. Vou aumentar o meu salário. Bruno Covas sanciona o aumento do próprio salário. Em publicação do Diário Oficial do Município de São Paulo nesta quinta-feira 24. O prefeito Bruno Covas sancionou o projeto de lei que garante o aumento de 46,6%. No meio de uma pandemia, 46%. Quanto você teve de aumento? As pessoas que conseguiram manter. Tiveram quanto de aumento? 2%? 1,7%? 3% eu estou sendo assim bonzinho demais. Não teve aumento maior que isso. Mas ele tem que aumentar o dele em 46%. Quase 47%. Não satisfeito aumentou de secretários também que passaram de... Ele passou de R$ 24.100 para R$ 35.400 por mês. Aqui, olha. Já o salário dos secretários municipais será de R$ 19,3 mil para R$ 30,100. Um percentual de reajuste de 55%. Isso é uma palhaçada. É um tapa na cara do povo. É um tapa na cara. E muita gente ainda aplaude esses dois retardados. E criticam o Bolsonaro que veio lutando contra essas palhaçadas que eles estão fazendo. Ou seja, aumentam impostos e aumentam o salário deles. Lascam com o povo mais pobre, lascam com os idosos, tentam destruir a economia e jogam a culpa em Bolsonaro. Olha, o Brasil sofre um desgoverno, um governo autoritário, antidemocrático. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá para aguentar mais isso, não. Não dá para aguentar. Eu quero ver até onde o povo vai aceitar e ficar numa boa. Ah, podem fazer. Nós estamos aguentando. Vamos ficar em casa. Pelo amor de Deus. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.